Abertura Abertura Minha glória Venomental Minha quantidade de peso está carregado Posicionem-se Precisamos de uma deusa? Objetivo A Capturado Novo ponto de defesa Objetivo B Estimulante Injetado Quero poder atravessar Invento Nele Minho Minha Minha Toda Lângua Minha 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 Posicion Minha Mais forte! Fugue! Mais alguma coisa! Duas! Fugida! Isso! Avante para a vitória! Abate tudo! Atenção! Vamos ver no lateral! Atrás vem o meu amigo! Ativando sequência de alta destruição! Me bate! Vitória! Fugida!